Cê vó! Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é mais? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Que delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego